Atriz de Barrados no Baile está em coma. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, músicas, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. A atriz Denise Dauze, de 64 anos que participou das séries como Barrados no Baile e Insecure, está em coma. A revelação foi feita pela irmã da artista em uma postagem que pediu orações no Facebook. Estou pedindo apoio e orações para mim, minha irmã e minha única família imediata, Denise Dauze. Ela está atualmente no hospital em coma causado por uma forma virulenta de meningite. Seus médicos não sabem quando ela sairá do coma, pois não foi medicamente induzido, revelou a irmã de Denise, Tracy. A irmã ainda acrescentou, ela é uma atriz e diretora vibrante que deve ter muitos anos pela frente. Pensamentos, orações e apoio são muito apreciados. Denise Dauze interpretou a personagem Doutora Rhonda Pine na série Insecure, entre 2017 e 2020. Mas é lembrada por dar vida à senhora Yvonne Tisley por 10 anos na série Barrados no Baile, entre 1990 e 2000. Ela também fez breve participações numa infinidade de séries como Buffy, A Caça a Vampiros, Bones, Criminal Minds, O Mentalista e Grey's Anatomy. Dauze estava trabalhando em seu primeiro filme como diretora, Remember Me, The Marlia Jackson Story. E aí